Ai, como eu tô cansada. Só espero que Cailane tenha feito pelo menos as coisas. Ô Cailane, eu passo o dia todinho trabalhando e tu tá aí numa folga dessa, é? Oxe, manhã, e eu vou fazer o que se não tiver nada pra fazer? Como é que não tem nada pra fazer? A casa toda bagunçada, com tudo aqui pra fazer e tu aí nessa boa vida. Sim, manhã, mas eu cheguei na escola nesse instante, tomei um banho e vim me sentar aqui agora. Menina, tu estuda de manhã, tu tem a tarde toda linda pra fazer as coisas dentro de casa. Tu tem que fazer as coisas dentro de casa enquanto eu tô trabalhando. Oxe, manhã, mas você trabalha pra senhora, não é pra mim não. Eu passei o dia todinho trabalhando, Cailane, não é vagabundando não. E tu fica aí nessa tua boa vida, tu tá querendo o que quando tu crescer? Virar vagabunda, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.